Olá amigos, falando direto dos estúdios do Rio de Janeiro para mais uma edição do Análise Flow Grappling. Dessa vez vamos falar do Rusnabuã número 21, que acontece em Austin, no Texas, no dia 30 de novembro, próxima quinta-feira. Evento que será exibido ao vivo na Flow Grappling e também com transmissão pay-per-view pelo BJJStars.tv. No card principal nós tivemos a saída do Gordon Ryan, o atleta teve uma lesão na costela. A organização rapidamente se movimentou para encontrar uma substituição de última hora. Conseguiu um outro campeão da DCC para enfrentar o Lucas Huck na luta principal. Na outra luta teremos Pedro Marinho enfrentando Rafael Lovato, valendo o título. Teremos também Diogo Reis contra Diego Pato em outra disputa de cinturão. Mika Galvão defendendo seu título contra um atleta vindo do MMA. E Tainan Dalprá fazendo sua estreia sem kimono nesse evento que traz muitas emoções aí. Confere com a gente. Na luta principal sai Gordon Ryan, entra Giancarlo Bodone, atleta de 28 anos da New Wave Jiu-Jitsu, companheiro de treinos do Gordon Ryan, aluno do John Denner, atleta que explodiu no mundo do grappling ao vencer o ADCC de 2022 na disputadíssima divisão de 88 quilos. Bateu caras como Isaac Baense, Matheus Diniz e na final inclusive finalizou o Lucas Huck no mata-leão. Então um reencontro aí entre o Giancarlo Bodone e o Lucas Huck na luta principal. Lucas Huck aí, por sua vez, atleta da Ato Jiu-Jitsu, do professor André Galvão, traz toda a sua explosão e sua técnica de passagem de guarda para tirar limpo essa derrota que teve para o Giancarlo Bodone do ADCC. Tem mais uma chance aí sem kimono contra o atleta da New Wave. Esse retrospecto entre os dois competidores certamente vai trazer um tempero a mais para essa luta principal do Rússio Nambuã número 21. Na luta co-principal do evento, Pedro Marinho defende seu título de meio pesados contra o Rafael Lovato, Pedro Marinho, atleta da Grace Barra, aluno do professor Upiano Malakias. Pedro Marinho já estava assinado para lutar com o Rafael Lovato na última edição do Rússio Nambuã. Ele teve uma lesão, teve que sair do card, mas a organização segurou a luta, esperou o Pedro Marinho se recuperar, está aí pronto para lutar novamente. Vem de atuação recente no Houston Open, venceu peso absoluto vencendo cinco lutas. Mas, por finalização, tu chega mais do que embalado para essa disputa para defender o seu título contra o Rafael Lovato. Do outro lado, o Rafael Lovato entra como desafiante para o título do Rússio Nambuã, um atleta que dispensa comentários, experiente, especializado em lutas com e sem kimono, foi campeão mundial da IBJJF, campeão brasileiro, foi campeão também de MMA, voltou a lutar jiu-jitsu, atuou recentemente contra o Helder Cruz no Rússio Nambuã, venceu, pediu para lutar pelo título, o Pedro Marinho concedeu a disputa de cinturão, promete sair faísca aí esse duelo de gerações entre o Pedro Marinho e o Rafael Lovato. Na divisão de meio médios, Mika Galvão defende o seu título contra a Cold Steel, Mika Galvão, que venceu o GP na edição do Rússio Nambuã número 20, venceu o Jay Rodrigues e o PJ Bart, que substituiu o Andrew Tackett, lesionado, Mika Galvão venceu por finalização pegando o PJ Bart no armlock, garantiu o título e agora vai enfrentar o Cold Steel, um atleta que é da Fight Factory, treina com os irmãos Tackett, ficou um ano e pouco longe dos tatames, atuando no MMA, então vai trazer essa expertise dos cages para essa disputa sem kimono com o Mika, vamos ver aí se o estilo do Cold Steel, que é do MMA, vai ser suficiente para supraçar a técnica e a habilidade do Mika Galvão nessa disputa de título. Na divisão de pesos penas, vamos ter o Diogo Reis, o Baby Shark, defendendo o seu título contra o Diego Pato. O Diogo Reis vem de atuação no Rússio Nambuã, venceu o Gabriel Souza na final do GP de pesos penas e o Diego Pato vem de vitórias recentes sobre o Diogo Reis no Mundial de Jiu-Jitsu. Em 2022, o Diogo Reis venceu a seletiva do Brasil, a seletiva de Balneário Camboriú sobre o Diego Pato, então vem de vitória sobre o atleta da AOJ sem kimono, mas o Diego Pato venceu duas vezes o Diogo Reis no Mundial de Jiu-Jitsu de kimono, esse combate vai representar uma das grandes rivalidades dessa divisão de peso, vamos ver como é que vai ser o andamento, o Diogo Reis com a vantagem sem kimono e o Diego Pato com a vantagem de kimono, vamos ver como é que vai sair o andamento desse combate valendo o cinturão de pesos penas do Rússio Nambuã. Ainda no card principal, numa disputa de pesos pesados, vamos ter Roosevelt Souza contra Luke Griffith, o Roosevelt Souza vem de atuação recente no IBJJF The Crown, acabou superado aí pelo Eric Muniz na final, mas o Roosevelt estava lutando de kimono, ele é um exímio atleta sem kimono, com boas entradas de perna, boas finalizações no pé e nas pernas, vai enfrentar aí o atleta sul-africano representando a New Wave Jiu-Jitsu, o Luke Griffith é um atleta ainda faixa marrom, foi campeão peso absoluto na faixa marrom no Mundial de Jiu-Jitsu, ele lutou o ADCC de 2022, foi campeão do Trials na Europa, acabou superado na primeira luta aí pelo campeão absoluto Yuri Simões, mas o Luke Griffith tem muito ainda para mostrar nessas disputas sem kimono no Rússio Nambuã, esse duelo aí entre ele e o Roosevelt vai dar o que falar. Na divisão feminina peso-pena, vamos ter aí um duelo de gerações entre a Helena Cravar e a Julia Maelle, a Helena é uma atleta faixa azul ainda do juvenil, vem competindo sem kimono com grande destaque, é uma atleta prodígio representando a New Wave Jiu-Jitsu, aluna do John Denner, é uma atleta que sempre vence as suas disputas com larga distância, atua como juvenil e também como adulto em divisões sem kimono, vai enfrentar aí pela primeira vez uma faixa preta, a Julia Maelle é a faixa preta de Jiu-Jitsu, lutou o ADCC de 2022 depois de vencer o Trials na Europa, então é o maior desafio aí da Helena Cravar, vamos ver se o hype é real e se a Helena é capaz de superar a técnica e a habilidade de uma veterana do ADCC nessa disputa do Rússio Nambuã. Na divisão de pesos médios temos a estreia do Tainan Dauprá, atleta bicampeão mundial de Jiu-Jitsu, vem de vitória recente no IBJJF The Crown, venceu duas lutas e agora tira o kimono para fazer a sua estreia, sem kimono no Rússio Nambuã, vai enfrentar o Troy Russell, que é a faixa preta do Rafael Lovato, já lutou no Rússio Nambuã, venceu a primeira luta dele por finalização, acabou superado pelo Andrew Tackett, na sua luta mais recente vai enfrentar o Tainan Dauprá, vamos ver se a experiência do Troy Russell lutando sem kimono vai ser suficiente para passar a técnica e habilidade do Tainan Dauprá, tirando o kimono, fazendo o seu estresse sem kimono no Rússio Nambuã. Está aí a análise do card principal do Rússio Nambuã número 21, evento que será transmitido no dia 30 de novembro, próxima quinta-feira a partir das 10 da noite para o Brasil aqui no BJJStars.tv por Pay Per View e também para assinantes da Flow Grappling. Além do card principal, vamos ter o card preliminar, que também será apresentado pela Flow Grappling. Temos algumas lutas interessantes aí no card preliminar, por exemplo, temos Caleb Tackett, o irmão mais novo dos irmãos Tackett, contra o Esteban Martínez Garcia, o Giant Slayer, o Caçador de Gigantes. Teremos também Mia Funegra contra Janice Russell, Dominic Major contra Owen Jones e Nick Mataya contra Ian Butler. Esse é o card completo do Rússio Nambuã número 21, você não pode perder. Agora vamos falar de ADCC, nós tivemos no último final de semana a realização do HCC Trials válido para a Oceania e Ásia. Nós já temos os campeões que estarão no HCC de 2024 realizado em Las Vegas, mas antes vamos falar de um furo de reportagem exclusivo. Nós já temos a informação do próximo HCC Trials no Brasil, que será realizado em São Paulo no dia 9 de março, no ginásio do Morumbi. No dia 8 de março nós vamos ter um HCC Open também em São Paulo, no mesmo local. No dia 9, ginásio do Morumbi, HCC Trials de São Paulo. Vamos aos resultados do HCC Trials de Ásia e Oceania com os campeões que vão garantir vaga aí no HCC de 2024. Confere. Na divisão de 66 quilos, Ethan Thomas ficou com a vitória. Na divisão de 77 quilos, o japonês Kenta Iwamoto volta a atuar no ADCC. Ele foi campeão do Trials de 2022, lutou o evento principal, voltou a vencer o Trials da Oceania e Ásia, garantiu a vaga aí de 77 quilos. Na divisão de 88 quilos, Isaac Mitchell foi o campeão. Na divisão de 99 quilos, Declam Moody. E na divisão acima de 99 quilos, o Josh Saunders. Na divisão até 55 quilos, a Dele Fornarino foi a vencedora. Na divisão até 65 quilos, nova divisão aí do ADCC, a Weng Jong-won foi a campeã. E na divisão acima de 65 quilos, Herley Loft garantiu a vaga para o ADCC de 2024, que será realizado em Las Vegas. Então tá aí os resultados do HCC Trials Ásia e Oceania, trazendo também a informação exclusiva do próximo HCC Trials no Brasil, que será em São Paulo no dia 9 de março. Encerramos o Análise for Grappling, nos vemos na próxima edição. Até lá.